Fala família, muito prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Cris e eu tô aqui pra começar mais um vídeo Rapaziada, é sempre bom trazer notícias, mas é melhor ainda quando você é o cara que tá trazendo as boas Rapaziada, temos fortes indícios de que provavelmente o Latios será a primeira mega evolução lendária Exatamente isso que você está ouvindo O Megalatios pode estar próximo de fazer o seu debut, o seu... eu não sei como é que fala em português, mano A sua estreia, a sua estreia no Pokémon GO Não só Latios Mega, mas Latios Mega Shine porque o Latios já tem forma Shine liberada Uma coisa interessante disso é que se isso acontecer, por conta do que tá sendo dito Possivelmente seria a primeira vez em que Latios aparece sem o Latios A gente vê Latios e Latios sendo uma dupla de lendários e pode ser que pela primeira vez um deles apareça sozinho Isso parece um pouco estranho, isso parece um pouco sem noção, mas acho que fica muito bem explicado se a gente levar em consideração Que fazendo dessa forma, a Niantic poderia monetizar em dois eventos Fazer um evento onde você precisasse pegar passes, fazer as coisas pra pegar o Megalatios E depois fazer um outro evento que vai render mais dinheiro pra poder pegar o Latte Se entregar dois Pokémon juntos de uma vez, talvez fosse algo um pouco não tão monetizável Monetizável, mas que você pode monetizar o dobro, né? E vocês sabem que a questão financeira pesa muito nas decisões da Niantic Agora deixa eu te explicar o que que tá acontecendo e por que que as pessoas estão falando sobre isso Uma página que a gente comenta muito aqui no canal são os Pokéminers Basicamente o trabalho deles é pegar o arquivo do jogo e destrinchar tudo de novo que apareceu lá E seguir pelos códigos tentando decifrar o que foi adicionado dentro do jogo E uma das adições que ocorreram nessas últimas semanas foi isso daqui, ó Um ataque novo do Latios, chamado Lust Purge Eu não sei qual que seria o significado, a tradução do português Mas basicamente seria um ataque aí, não sei se Legacy, não sei se é um ataque... É um Signature Move, seria um ataque assinatura do Latios Parece que eu acho que dá a entender que é um ataque que somente o Latios teria Lust Purge Parece um ataque bem forte, não sei de que tipo que é ainda Mas é um ataque que foi adicionado aí no Latios Por que colocar isso no Latios agora? Do nada, ninguém sabe Provavelmente o Latios pode estar sendo preparado pra vir pra um evento E a única coisa que ainda falta do Latios e do Latias é as Megas Evoluções Eles já foram lançados na forma Shiny, na forma normal e agora falta a Mega Forma Pode ser que eles coloquem Latios e Latias só pra liberar com esse ataque diferente E não vai ter nada de Mega Evolução Mas muita gente está comentando sobre essa Mega Vocês sabem, quando a Niantic começa a fazer um monte de eventos Zika, eles querem fazer muita coisa Zika Então uma Mega Evolução nova é algo que a galera já está esperando um tempinho Faz alguns meses que não é lançado nada e a gente quer saber o que está acontecendo Eu parei pra pensar se isso poderia acontecer durante o Go Tour de Jotô Só que o próprio nome já diz, Go Tour de Jotô E o Latios e o Latias não são da região de Jotô Eu parei pra dar uma pesquisada e tentando entender quais que seriam as possíveis Mega Evoluções da região de Jotô E eu percebi que a região é uma das que mais tem Mega Evoluções Mega Anforos faz parte da região de Jotô Mega Raul não faz parte da região de Jotô E Mega Heracross e Mega Scizor também fazem parte da região de Jotô E esses são os dois únicos que ainda não foram lançados Então se eles estão planejando lançar uma Mega Evolução pro evento de Jotô Eu acho que Mega Latios seria algo muito bizarro Tipo assim, não faria sentido Só falta dois Pokémons pra eles terminarem de lançar todas as Megas de Jotô Por que lançar um Pokémon que eu acho que é da região de Owen? Então mano, não faria nenhum sentido Um Pokémon de Owen, uma Mega de Owen na região de Jotô Sendo que ainda tem Mega de Jotô pra ser lançado Mas nada explica, mano Nada explica esse ataque agora sendo adicionado do nada Ninguém sabe o que eles estão planejando É um evento muito grande que está chegando E não sei se vale a pena eles ficarem perdendo tempo com algo que não encaixa, tá ligado? Então provavelmente eles vão tentar encaixar isso em algum momento Não sei exatamente qual Mas falando um pouquinho sobre esse Mega Latios Temos algumas informações sobre ele Mega Latios no level 40 pode chegar em até 4.191 de CP É um baita de um Pokémon Mas se a gente for falar de Mega Evolução A gente já sai porque tem outros muito fortes Como por exemplo, os Mega Gyarados que podem chegar até 5.000 de CP A gente também tem ele com 50 levels no jogo Então provavelmente o level máximo do seu Latios será 4.739 Agora ele já começa a dar aquela beiradinha E lembrando também que o nosso Mega Gyarados está no level 50 Então faz sentido aí que, é, realmente Ele chega no level 50 Mas mesmo assim o Gyarados ainda está mais forte que o Latios E o Latios, ele é lendário, irmão Não era pra isso acontecer O Gyarados está no pau nos lendários Mas tudo bem, não vamos ficar reclamando não É a natureza, acontece Nem tudo vai dar certo Mas o Latios Mega também pode chegar em 173 de HP 305 de ataque, que é algo muito forte E também 219 de defesa Isso levando em consideração que o Latios é focado em defesa E ele tem um ataque muito zika Imagina o Mega Latios Que é mais focado em ataque Eu não sei se vocês vão nem comentar, né, rapaziada? Mas, obviamente, Latios não é a única atualização que aconteceu nos últimos tempos A gente tem também a adição no jogo da Elite 4 O Elite, o Elite 4 Os Elites 4 Rapaziada, foram adicionados no jogo E se você não sabe de quem que eu estou falando Eu vou dar uma breve explicação pra você A Elite 4, basicamente, são um grupo de 4 treinadores mais poderosos da região E eles só perdem pro campeão da Liga Pokémon Toda vez que alguém consegue juntar as 8 insígnias pra poder derrotar o campeão da Liga Pokémon Antes você tem que passar pelos Elite 4 Cada região tem o seu Elite 4, tem o seu grupo E cada um desses Elite 4 tem uma tipagem específica Não existe um Elite 4 que tem vários Pokémons de vários tipos Todos eles vão escolher uma tipagem e o time dele vai rodar em volta dessa tipagem Claro que ele pode ter um Pokémon com essa tipagem e outra Mas sempre tem que ter essa tipagem Eles mudam de acordo com a região Como eu disse, eles são os mais fortes de cada região E antes que você pense que Ah, vai ser tranquilo derrotar Se só tem uma tipagem, é só você montar um time pra conterar ela Só que não é bem assim Quando você enfrenta a Elite 4, você precisa ganhar de todos em sequência Você não pode trocar o seu time Pelo menos é assim nas franquias de jogos Se for da mesma forma no Pokémon GO, não vai ser tão simples quanto parece Pra poder derrotar esses caras Provavelmente a primeira Elite 4 que deve aparecer no Pokémon GO é da região de Kanto Por ser a mais simples Mas vamos também dar uma olhada na região de Jotô e nas outras pra gente poder ter uma ideia Pra começar, a Elite 4 da região de Kanto A gente teria a Lorelei Que seria a treinadora de Pokémons do tipo Gelo Aqui vocês podem ver os times dela E o último time dela de rematch na geração 7 Ela teria o Dilgong, a Jinx, o Cloyster, o Slowpoke, o Sandroo de Alola E também um Lapras O Bruno, que seria o segundo da Elite 4 O último time dele conta com o Golem de Alola Então vocês podem ver aí Pokémons novos aparecendo no time deles Depois a gente tem a Agatha do time Ghost E ele vai ter aí o Marowak de Alola Ela vai ter aí E o que mais surpreendeu todo mundo É que se você checar o time do Lance Que seria o treinador do tipo Dragão O último time dele contaria com a presença de Mega Charizard Simplesmente bizarro, tá rapaziada? Imagina você ter que enfrentar um Mega Charizard no PVP E o Charizard é um dos Pokémons assinaturas do Lance É tipo um dos Pokémons mais importantes dele Então faria muito sentido ele conseguir essa Mega Evolução O Lance sempre aparece no anime voando no Charizard Não, voando com Dragonite, é um Dragonite Mas ele também tem um Charizard que é muito zika E o Dragonite não tem a Mega Evolução, né? Então não faria tanto sentido Nos jogos Rearte Gold & Silver Que seria aí o que aconteceria durante o evento de Pokémon Gold Tour de Jotor Que você vai escolher entre o Gold e o Silver No jogo Gold & Silver A Elite Four conta com o Will Que seria de Pokémons psíquicos Tendo aí na sua última formação de times Bronzor, Jinx A evolução do Spawn, que eu não lembro Slowbro, Gardevoer E também o Chatote Não, não é o Chatote É a evolução do Chato Eu não sei exatamente esse Pokémon Me desculpa, aí faltou inteligência Teremos o Koga Que seria o tipo Poison Que teria ali como seu time final Toxicroak Stunk A evolução do Venonate Seria acho que Venomote O Muk Crobat E também esse outro Pokémon me falhou a memória Então já peço desculpa O Bruno voltaria com o time final Agora contando com o Lucario E por último a gente teria a Karen Contando com o time ali Que teria Spirit Bomb Olha só que doideira Eu nunca vi um Spirit Bomb em batalha Rapaziada, seria algo interessante Mas esse aqui é a Elite Four de Jotor Dos jogos, pelo menos, da região de Jotor Que seria o Soul Seal Gold & Silver Então eu não sei se eu tô falando besteira Eu espero que não Eu tô lendo tudo que bonitinho Pra tentar passar o máximo de informação correta Mas obviamente eu sempre indico Que vocês façam a sua própria pesquisa Rapaziada Provavelmente nós teremos esses treinadores Aparecendo de que forma A gente teve outros eventos Onde treinadores aleatórios Que tipo assim Vamos supor que você montou o visual do seu personagem Você mandava ele pra Niantic E se você fosse selecionado Durante o evento As pessoas poderiam encontrar você No Pokestop E tentar conseguir algumas coisinhas Pode ser que apareça da mesma forma Só que num ginásio Os líderes A Elite Four Pra você derrotar eles Primeiro você passa pelos ginásios Então a gente não sabe como que vai ser a mecânica Pra poder enfrentar esses caras E se a gente vai enfrentar né Porque eu acho que Esses treinadores antigos Que apareceram No Pokémon GO Eles nem tinham como derrotar Acho que você só falava com eles Eu não lembro muito bem Tá me falhando a memória Então eu já peço desculpa Mas rapaziada A Elite Four vai ter no jogo Não se sabe qual vai ser o motivo dela Não se sabe o que ela pode trazer Ainda não sabemos Se vai ser a primeira Elite Four A padrãozinha Com o Bruno e o Lance Que são bem populares Ou se eles vão pular pro jogo SoulSilver Que seria aí a geração Que tem o Lugia e o Ho-Oh Porque se eles fizerem isso Aí não vai ter Lance Não vai ter tipo Dragão Que são os mais populares A gente não sabe Porque no Tour de Kanto Não teve Elite Four de Kanto Então a gente não sabe Se no Tour de Jotô Vai ter Elite Four de Jotô Ou se eles vão botar Elite Four de Kanto Pra poder começar a botar Elite Four dentro do jogo Eu só sei que Elite Four dentro do jogo Rapaziada Significa mais objetivos Se eles estiverem querendo implementar Um sistema de ginásios Onde a gente tem que derrotar os líderes Pra ganhar a Insigna Pra participar de campeonato dentro do jogo Seria simplesmente muito irado E a gente ia voltar insanamente no PVP Ia ser muito bom Ia ser muito bom Imagina se tipo assim Você chega no ranking 19 E pra chegar no ranking 20 Você tem que conseguir as 8 Insignais de Ginásio E aí você enfrenta os NPCs Nos ginásios perto da sua casa Pra poder conseguir as 8 Insignais E aí você, sei lá Faz uma batalha com alguém muito zika E aí você passa pro ranking 20 no PVP Ia ser um bagulho muito doido Pra quem já tá acostumado com o PVP Provavelmente ia ficar de saco cheio Porque ia ficar mais difícil Mas eu acho que seria uma mecânica interessante E eu ia querer enfrentar os líderes de ginásio Pra gente poder enfrentar Elite Four depois E entrar no PVP E fazer isso, fazer aquilo Ia ser muito bravo Bom rapaziada Comenta aqui embaixo Qual das atualizações você deixou mais empolgado Elite Four ou Mega Lack? O que você quer que apareça aí? Você acha que aparece Caesar? Você acha que aparece Heracross? Você acha que vem o Mega Lack? Da doideira? Ou você simplesmente aí Tá só esperando acontecer E não quer saber do que tá saindo? Porque eu não aguento rapaziada Eu sou ansioso Então rapaziada Essas são as suas notícias Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou não esquece Deixa o like, se inscreve no canal Vou indo nessa Valeu, falou e tchau!